Então tem uma enquete ontem e a maioria das pessoas erraram, vamos descobrir o que que é? Ó, tem essa caixinha aqui que vem de longe, da China, e tem essa aqui também, vamos abrir as duas pra ver o que que é. É um mini tripé. Vamos ver esse aqui, o que que será? Um painel de LED de 40 watts, esse aqui é potente hein galera? Quem marcou a questão 1, acertou. Então nós temos aqui um painel de LED, bem forte, vou fazer um review de cada um desses lá no meu canal YouTube, se vocês puderem dar uma força lá pra mim, show de bola, abraço!